Música Salve rapaziada, né Gordinha? Olá gente! Hoje a gente tá aqui num parque no qual tem um, dizem que tem um festival de internacional, é isso baby? De várias nacionalidades que são representadas aqui nessa cidade. Tá um pouquinho barulho por causa dos brinquedos, mas já vai deixando o seu like, favorita e vamos curtir isso aí junto com nós, não é não? É sim! Então se bora! Música 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 Se inscreva no canal. Eu vou tentar ganhar um ursinho para a dona Ávila. Se eu não ganhar, provavelmente hoje eu vou dormir na rua. Pois é. Eu vou ficar com muita raiva. Não deu, gente. Galera, eu vou dormir na rua. Não consegui pegar o ursinho para a dona Ávila. Se você me beijar muito bem, eu te deixo dormir na cama hoje. Ainda tem uma chance, gente. Tenta. Pode ficar no quarto. E aí, gordinha? Não, né? Não. E aí, gordinha? Não. Daryl não está aqui para me salvar. Daryl falou que o Daryl não está aqui para salvar ela. Então, está tranquilo e calmo, né? Se ele estiver aqui, você vai. Ah, se ele estivesse aqui, ela iria. Ah, Daryl. Ah, se ele estivesse aqui, ela iria. E aí, gordinha? E aí, gordinha? O que é isso? O que você achou? Eu amei, achei louco quando ela se pindurou pelo pescoço É, eu não consegui gravar isso, gente Porque foi bem no final, achei que já tinha acabado Mas ela no final ficou surpresa pelo pescoço E girando muito, muito rápido A Abby nunca tinha visto, né, bebê? Nunca É, primeira vez ela já tinha visto isso em outros lugares Eu achei, e era mãe e filha Eu achei elas super talentosas E, uau Ah, e elas eram todos da Rússia, né? Eu acho que sim, tem que um homem de lá Da hora Saímos aqui do evento, galera, a gente tá aqui no estacionamento, né? Foi divertido, né? O que você achou? Eu achei legal, fiquei um pouco decepcionada Porque não tinha nada do Brasil E o cara que organizou tudo Tinha falado pra mim o Face Que teria algo do Brasil aqui no domingo É, e não teve É Podem nos chamar de bundões, cagões, medrosos Do que vocês quiserem, por quê? Porque não andamos de nenhum brinquedo Exatamente, gente Não fizemos nada corajoso Se isso aqui já não é... Isso aqui é fraquinho os brinquedos, sério É fraquinho, eu já tenho medo Aham Imagina um dia se a gente for pra aquele Universal Lá que tem... Universal World Não tá maluco, eu vou andar naqueles mais simplão Que tem, tipo... Coisa pra você ver Agora, montanha russa Não é comigo, muito menos elevadores Não, não dá E aí, gente? Oi! Mais um dia aqui Só que hoje caminhando Nada de festinha Nada de parque Nada de interessante Hoje... Aliás, ontem Foi o aniversário de minha mãe Já é o segundo aniversário que eu passo longe dela E isso foi uma escolha minha De ter vindo pra cá Casar com a Abby Eu não vou pôr culpa nisso Porque isso aí foi uma escolha minha Foi o que eu quis O que eu quero dizer aqui pra vocês, galera Se vocês estão com a mãe de vocês Do lado de vocês Fala que ama muito ela Come a comida dela sem reclamar Nem eu só tenho ervilha Aí já passou do limite Que eu não gosto de ervilha, gente Desculpa O que eu tenho pra falar pra vocês, galera Que, meu Fala que ama muito a sua mãe Dê um abraço muito forte nela Que eu há dois anos Eu não passo aniversário com a minha mãe E não vejo minha mãe E minha família também, né? E... Isso é bem difícil pra mim Até... Já falei com a Abby e tudo mais Que eu sempre quando era moleque Quando eu tava os últimos anos no Brasil Eu falei que eu nunca, nunca, nunca Iria deixar minha família pra trás E nem meus amigos E o destino quis assim Quero deixar aqui uma mensagem pra minha mãe Mãe, te amo muito Eu tô morrendo de saudade E... Sinto muita falta da sua comida Não que a comida da Abby seja ruim E sim que... Comida de mãe é comida de mãe, né, gente? Todo mundo sabe disso E... Amo muito a senhora Você me ensinou muitas coisas Me fez ser quem eu sou hoje Me ensinou a não ter preconceito Me ensinou a respeitar as pessoas Independente da cor dela Muitas coisas, cara Eu fiz muita cagada na minha infância E ela sabe do que eu tô falando E... Se eu errei alguma vez na vida contigo Mãe, me perdoe Porque... Eu sou falho Assim como todo ser humano Eu não queria falar isso Mas que nem a mãe do Carlinhos A mãe do Carlinhos partiu, né? Eu nunca... A gente não fez vídeo falando sobre isso A gente até falou isso no Snap Porque a gente não quer ganhar em bop com isso E não acha legal Perder uma mãe assim, ó Numa tragédia Repentina Graças a Deus ele teve a oportunidade De ficar com a mãe dele Ele tem as condições de ficar um mês com a mãe dele Ou sei lá Quarenta dias Que foi quase E por isso que eu digo, galera Se você tá com sua mãe Independente dos erros dela Dos seus Dê um abraço forte Fala que ama ela Porque isso é muito importante, cara É... Só eu... Eu não Como muitos que estão aqui nesse país Ou em outros países longe Sabe o quanto é difícil Estar longe da família Da sua mãe Do seu pai E é isso Mãe, te amo muito Feliz aniversário Que em breve a gente possa estar se vendo Eu não sei quando, mas... Enfim E eu te amo muito, mãe Muito mesmo Tá bom? Quer falar alguma coisa pra ela, Gordila? Pra minha mãe? Quero sim Eu quero dar parabéns pra você Minha querida sogra Eu também tô com saudades E eu espero que seu dia tenha sido muito, muito especial Muito bom Eu espero que no ano que vem Daqui dois aninhos Nós possamos estar do seu lado No seu aniversário Ou você aqui, quem sabe O destino a gente não sabe É, quem sabe Seria muito legal É... A gente pode ajudar É... Um beijão pra você Você é uma ótima sogra E um beijo para todos vocês Sair em Portugal Vamos queimar o bacon Bora Tchau, Gordinha Queima o bacon Um, dois, três, quatro Um, dois, três, dois, um Vamos queimar esse bacon Gordilinha, gordilinha O que que tá acontecendo aí, Gordinha? Fala pra nós Eu não tenho onde sentar Por quê? Por quê? O único lugar Que daria pra sentar Fica lá em cima Olha a distância, gente Não dá Eu não posso subir até lá em cima Eu não tenho onde sentar Você não tem que sentar Você tem que queimar o bacon Eu não quero De novo Um, dois, três, quatro Quatro, três, dois, um É que... Eu não quero Aqui é exército Eu não quero Paramos aqui pra sentar um pouco E ainda bem que a gente parou, né? Porque olha a chuva, gente Olha aí Nossa, estamos bem sentidos Olha o céu, tudo escuro Então é isso, galera Esperamos que vocês tenham gostado muito desse vídeo Né, Gordinha? E se você assistiu até aqui Qual que é a hashtag Hashtag, gordinha Hashtag Parabéns, mamãe Então deixa aí nos comentários Se você assistiu até agora Não esqueça do seu like Que é muito importante Do favoritar Do compartilhar E é isso Se você quiser também Tá todas as redes sociais Aí na descrição Tamo junto Misturado E tchau Tchau Tchau